Lisboa Nua Veste o manto da alegria de novo Cante a lusofonia o seu povo Olha, o Cristo ainda quer abraçar você Lisboa, não desanima Ainda é moça e menina E eu estou aqui pra dizer Pra sempre eu vou amar você E eu estou aqui pra dizer Veste o manto da alegria de novo Cante a lusofonia o seu povo Olha, o Cristo ainda quer abraçar você Lisboa, não desanima Mãe, ainda é moça e menina E eu estou aqui pra dizer Pra sempre eu vou amar Você é Lisboa Nua Amém